Olá, eu sou a Luísa Biel, Priscila Menotti, Laura Aguilar, banheira pra vocês. Valendo! Pode ir? Eu não posso baixar! Eu não posso baixar! Ah, é sim! Pode jogar! Só qualquer lado! Já 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 joga! Entrou? Eita, quem disse que não ia achar nada? É! Ai, a primeira rodada foi feita! Ela pegou! Ela pegou! Ela pegou! Ela pegou! Ela pegou! Ela vai na pegadinha! Ela bateu na boca! Ai, deu o meu pé! Ela é danada! A gente já joga! Eu vou te pegar! Ela está pegando! Mas ela pega? Ela está indo pela torna! Ela está indo pela torna! Não tem ainda! Tem 3 ainda! Tem 3 ainda! Tem 3 ainda! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Ah, acabou! Peguei mais um! Peguei mais um! Pegou o trem! Peguei mais um o filme! irmã! Cherry phenomenão! Paty, eu veni! Ele vai baixar!